Música Dia de nós, uma cidade moderna à noite, estendendo-se até o horizonte. Uma cidade como a sua, onde as pessoas vivem, trabalham e sonham com o futuro. Aqui nesse caminho especial de emoções misturadas e mesmas, uma guerra se verifica em todos os momentos do dia e da noite. Uma guerra entre marginais e defensores da lei. Uma luta desesperada para manter a paz durante os anos que correm. Uma guerra que começa com um crime e termina com uma prisão. Música A luta continua sem esperança de terminar. Um crime é denunciado e se possível uma prisão é feita. E com o som de um par de algemas, sabemos que a batalha é mais difícil. Logo terá início na central de polícia. Música Aqui está, um vestido mais lindo que vi. Oh, obrigado senhor. Vou levá-la a dançar esta noite. Ela não sai de casa desde que neném nasceu. Quero realmente diverti-la muito hoje. Já não é sem tempo, do jeito que vocês tiveram um filho. Estão casados há três anos e têm três filhos. Sim. Vocês deveriam sair hoje à noite, amanhã à noite e todas as noites. Lógico, antes que ela esteja vestida de voltear. Os dois caixam a boca. Você, vá para trás do balcão. E você, tira o dinheiro da caixa registradora. Eu já disse, vá para trás do balcão. Dê-me a sala e tudo ficará esquecido. O quê? Ele é um policial, ele é melhor fazer o que ele está dizendo. Um tira. Ah, isso mesmo. Você ouviu o que eu disse, seu idiota. E você, já disse, tira o dinheiro da caixa registradora e põe ele no balcão. Morra-se. Sim, senhor. Deixe onde está a calma. Vamos. Dê-me o revólver e não terá mais encrenca. Está louco? Não se aproxima e eu farei um buraco em você. Eu duvido. E você está louco? Eu avisei, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Desculpe sem filho. Seu... Dá um abração. Désimo primeiro distrito. Diga-me o que aconteceu aqui. Depois chame o pronto-socorro. Vou pedir para vir imediatamente. Não, acho que tenho muito tempo. Sinto muito, Dink. Eu não sabia. Chame-o. Sim. Alô. Alô, telefonista. Telefonista, essa é uma emergência. Sim, ligue-me para o décimo primeiro distrito. Servo, quero dar parte de um assalto. Alô. Alô, décimo primeiro distrito. Aqui fala, caro, Eduardo. Na banderia, Eduardo. Quero dar parte de um assalto. Os senhores estiveram no décimo primeiro distrito, plantão policial. O caso que viram é verdadeiro, tirado da própria vida. E agora o resultado relatado nos anais da polícia, plantão policial desta noite. O Estado contra Paul Schaefer, violação do artigo 555, homicídio. Depois de um exame psiquiátrico que provou que Paul Schaefer tinha mente sã, Schaefer foi julgado, provado culpado e condenado à prisão perpétua na penitenciária estadual. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.